Ia missa celebração loram granulfo na agosto, loram aniversário valentino em Badala Hatnuricin Lima, Presidente da República Francisco Guterres Lulo, nebe participa, iam missa narratete. Missa refera o sentido e da folglória na Ondra, mas a soa em valentino seira nebe luta batimor-leste nil congresso-kan, em clima valentino heracnebe sem moris, onde continua luta, assegura paz e Timor-Leste. Seu festeiro não relata importante, mas tem que valorizar o digno que o veterano Sira, não é a reforma onde se falam, que o governo político tem que construir um novo veterano Sira, onde ele garante morrer o veterano Sira. Secretário de Estado, Assunto Combatente e Libertação Nacional, Zilda Costa Monteiro Uansoro, explica, governo Iona Plano, onde valoriza o veterano Sira. Liliu, ex-volente El Sira. Em princípio, o governo, o ministério e a política. Agora, mais bem, o ministério não é mesmo, e muito menos o secretário do Estado. O ministério tem que ser o órgão do Estado todo, mas o governante, o Ministério de Assuntos Combatentes e Libertação Nacional, e o programa, 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 o brasileiro para que implementam sendo Bolsa LO, Councillor cigaleçado e o seguinte, como para que também o governo, o brasileiro, o signo, o persona, o mercado, o governo, oleo, o governo e o governo, o secretário, o presidente, o governo, o vi-mando, o governo, o governo, o governo, A gente tem que fazer a política, mas a instituição, o órgão do Estado, o Nubeu, ainda menciona.